Nosso próximo participante, número 3, o William, traz diretamente o jogo Far Cry 3, Vaz, Montenegro. O que te deu essa tatuagem? Eu te fiz uma pergunta, o que te deu essa tatuagem? Cita que te deu essa tatuagem? Meu irmão te deu essa tatuagem? Você acha que isso te faz problema? Você acha que isso te faz problema? A tatuagem da Califórnia ficou gostoso. Eu confio com você. Eu vou carnal com você. O crânio da minha irmã. Como fez o seu mal no dia? Você está brava de mim? Ok. Eu tenho. Eu não sei o nosso primeiro que diabos são os dois. A verdade é que eu falei qualquer coisa para eu fazer. A primeira vez eu mantei. Eu vou te ensinar a ser sentido errado. Não, meu irmão. Eu vou te falar. Sabe? Uma coisa sobre as pessoas que a gente ama. As malditas pessoas que amamos. É que eles te esfaqueiam. Elas passam toda a maldita vez. Então eles vão para mim. Faz, faz. Quem é? É quem vai ser. Eles ou eu? Eu ou eles? Tipo, sabe? Eles pensam que eu preciso fazer uma maldita escolha. E ainda mais. Essa esquerda. É muito grande. Não, não, não. Mas eu tenho. E o nosso velho. É muito lindo que vocês estão dispostos a ouvir, porque vocês estão passando. Palmas! Com a solidariedade para todos!